Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Paravelhistas do YouTube E do Instituto Educação do Talento Sou professor de violino já há muitos anos Você pode conhecer o meu trabalho aí Se você não conhece ainda Mas o que eu quero te dizer nesse vídeo É que eu vou fazer um workshop gratuito Se você quer aprender violino do zero Pela internet eu vou te mostrar que existe um caminho E vou te dar algumas aulas Você vai fazer aula com a gente Nós vamos te dar feedback durante esses dias do workshop Aulas mesmo, de verdade, ok? Você pode se inscrever gratuitamente aqui na descrição Em algum lugar aqui Tem um link para você Ou no meu Instagram Arroba Ricardo Sander Você vai participar gratuitamente Vai aprender a tocar violino do zero Ou se você já toca E quer tocar como você viu tocando aqui agora Com som bonito, afinado Fazendo mudança de posição E vibrato Você tem vontade disso? Então agora é a hora De você vir se inscrever no workshop gratuito E poder aprender um caminho Para conseguir tocar bem desse jeito E se você não sabe nada Vai também aprender violino E eu vou te mostrar também Alunos meus Que fazem aulas 100% online E já tocam muito bem Afinado e com som bonito Vou te mostrar durante o workshop Quer participar? Procura aqui o link Ou no meu Instagram Arroba Ricardo Sander E vem participar desse workshop Gratuito Sem pagar nada Nos próximos dias